Do jeitinho que vocês gostam, vocês amam uma polêmica, aliás, falando nisso, as pessoas que chegaram nesse canal recentemente, muita gente chegou pelo vídeo da Júlia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, assistam aos outros vídeos do canal, gente, assistam a coisas que não são tretas também, a gente tem certeza que vocês vão gostar do conteúdo que tá aqui. Oi gente, eu sou Natália Romualdo, eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte isso aqui, compartilha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo e passa nas nossas redes sociais pra dar aquela moral pra gente. E bora pro vídeo porque o assunto hoje é assim, polêmico, não é mesmo, Tiago Leifert? Porque eu não sei se vocês lembram, há algum tempo atrás, teve uma polêmica aí. Não muito tempo, né? Que o Tiago Leifert disse que num texto, manifestações políticas e esporte tinham que ser coisas separadas, entendeu? Que manifestação política não tem nada a ver com esporte e etc e tal. E aí a gente veio trazer a análise preta pra vocês, esmiuçando esse texto e tudo que o Tiago Leifert disse. Pois é, tudo começou no Big Brother, né? Quando uma participante, a participante negra da casa foi eliminada e ele veio com um discurso falando que representatividade não importa. Que isso não leva a nada, segundo ele. E aí ele resolveu escrever esse texto aqui também. Não é mesmo um texto pra GQ muito interessante? Muito que bem, vamos ao texto. O título é Já começou bem, né? Eu não gosto da obrigação de tocar hino nacional antes de eventos esportivos. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no mês passado, os caras tocavam o hino inteiro antes do jogo, tipo 5 minutos de música. Não vejo necessidade. Não acho que patriotismo funciona enfiando um hino guela abaixo de torcedores. Me incomoda também saber que o hino é uma lei estadual, uma interferência da Assembleia Legislativa no rito esportivo. Até aí ele tá falando de uma solenidade que ele acha desnecessária. E aí, né? Quando política e esporte se misturam, dá ruim. Vou poupá-los dos detalhes, mas basta olhar nossos últimos grandes eventos para entender que essas duas substâncias não devem ser consumidas ao mesmo tempo. O que me leva à minha primeira grande preocupação de 2018. É ano eleitoral. Nos Estados Unidos, Colin Kaepernick, jogador da NFL, a Liga de Futebol Americano, resolveu se ajoelhar durante o hino americano para protestar contra a forma como a polícia trata os negros. Trump ficou pistola, os torcedores conservadores também, considerando um desrespeito ao hino. Independente do que você, eleitor, ache, Kaepernick está desempregado. Nenhum time quis este Tumblr Maker no elenco. Como eu estava dizendo, quando esporte e política se misturam. Então, o que ele fez aqui nesse parágrafo é dizer que... Vamos deixar o veículo passar. É dizer que o cara devia ter ficado quieto, não devia ter manifestado porcaria nenhuma e debochou dele, porque agora ele está desempregado. Ou seja, olha aí onde está dando a militância de vocês. E aí, o que ele está dizendo nesse texto é que, quando uma pessoa negra protesta em ato de dizer que eu não quero que a polícia continue nos matando, isso é um ato político que nem tocar o hino nacional. Gente, quando a gente fala de questões da nossa vida, da nossa existência, a gente não está fazendo protesto político. É sobre sobreviver. Então, vem gente que vem falar assim, nossa, mas essas esquerdistas, o PT que fez isso. Não, sabe quem fez isso? Foi a polícia que continuou nos matando. O que fez isso foi o racismo. A gente vem aqui falar contra o racismo, não é por esquerda, por direita, por centro, por nada. É pela nossa vida, é pela nossa existência. E não tem a ver com política partidária, não tem a ver com o Trump, não tem a ver com, sabe, tem a ver com a nossa vida. E a gente não pode se calar enquanto a gente morre. E ainda você vem dizer que, ah, independente do que você acha, ele está desempregado. É melhor do que estar morto, né? Está debochando dele da mesma forma que fez com a mulher lá do Big Brother, né? Que ele virou para ela e falou, ah, então, mas você acha que esse lance de representatividade está te levando a algum lugar? Não está te levando a lugar nenhum, não. Porque você acha que as pessoas que você está falando que você representa, por acaso, estão votando em você? Cara, quem é Tiago Leifert para definir o que é certo e o que é errado? Quem é Tiago Leifert para saber sobre vidas negras que estão se perdendo? Cara, para ele... O quanto ele se interessa? Ele é branco, ele é homem, ele é rico, foda-se. Não é ninguém da família dele que está morrendo. Não é ele que está perdendo emprego por causa disso. Não é ele que está com medo da polícia, que sai na rua de noite. É, não é ele que está correndo risco todo dia, todo dia, até dentro de casa, de tomar um tiro na cara e morrer. Não é ele. Então, para que ele vai se importar com isso? Não é mesmo? Essa questão do Big Brother, e ele vira e fala assim, que representatividade não leva a nada, porque você não está carregando uma bandeira. Eu tenho certeza absoluta que ele sabe exatamente o que a gente fala quando a gente fala de representatividade, mas ele faz questão de se fazer de idiota, para confundir as pessoas que estão escutando e que acreditam nele. E a gente fala de representatividade, a gente não fala de gostar de uma pessoa, de torcer por ela. A gente fala do fato de a gente ter que ocupar todos os espaços. A gente fala de a gente ter que estar na novela, a gente ter que estar na publicidade, porque nós existimos e não dá mais para que esses veículos fingam que os nossos corpos, que os nossos seres, que a nossa existência é invisível, que a gente não existe. É essa a questão. Não interessa se eu vou amar ou se eu vou odiar a Nayara, se eu vou amar ou se eu vou odiar as pessoas que estão no Big Brother, se eu vou amar ou se eu vou odiar o personagem que está na novela. O que importa é dizer que pessoas negras existem. Então, elas vão estar na novela sim, elas vão estar na publicidade sim, elas vão estar no reality show sim, porque a gente cansou de ser invisibilizado. É essa a questão da representatividade. E ele sabe disso, mas ele se faz de idiota, porque é mais fácil para ele se fazer de idiota, porque afinal ele é branco e ele não tem crise de representatividade nenhuma na vida dele. Nunca teve. Para ele estava sempre bom. Aí as pessoas que assistem o Big Brother e que não tem essa coisa de procurar conhecimento, não sabem nada a respeito de representatividade, vão na ideia dele. Não, é isso mesmo, representatividade não leva a nada. Esse negócio de representatividade... Ah, gente, isso aí é coisa de quê? Isso aí é coisa de gente desocupada. Tá vendo? Representatividade, nem votaram nela. Ela saiu, e aí? Vocês acham que não pode piorar? Sempre pode, sempre pode. Ele continua o texto assim. Será que o evento esportivo é um local apropriado para manifestações políticas? Eu acho que não. Olhando por todos os lados, não vejo motivos para politizar o esporte. Do ponto de vista do atleta, ele veste uma camisa que não é dele, que aliás ele largará por um salário melhor. Uma camisa que representa torcedores que caem por todo o espectro político. A câmera e o microfone só estão apontados para aquele jogador por causa da camisa que ele está vestindo e de sua performance esportiva. Cara, então para ele o esporte está totalmente fora da sociedade. As pessoas entram numa bolha. É que nem o pessoal que disse que a menina que chamou de macaco não é racista porque é o contexto do jogo. E aí, eu vou perguntar para o Thiago Leif, como que tem manifestações racistas dentro do campo de futebol, dentro e fora? Como que dentro das arquibancadas as pessoas estão gritando macaco, as pessoas estão pegando coisas que elas levam de fora, lá para dentro? Não acho justo ele hackear esse momento, pelo qual está sendo pago para levar adiante causas pessoais. É pessoal? É pessoal a pessoa estar lá querendo lutar para que a sociedade não tenha mais gestos racistas? Isso é pessoal? É para isso que existe a rede social. Ali o jogador faz o que quiser. No campo, ele está para entreter e representar até mesmo os torcedores que votam e pensam diferente. Acho também que temos que respeitar os espaços destinados à diversão. Senão, nosso mundo vai ficar ainda mais maluco. Imagina só, você chega em casa cansado, abre uma garrafa de vinho e ela grita Fora Temer. O catupiry da pizza vem em forma de letras Lula preso amanhã. E ainda usaram uma calabresa para fazer a letra O. A gente precisa respirar. Você liga no basquete, no vôlei, no futebol para ter duas horas de paixão, suspense, humor. Do mesmo jeito que você escolhe uma série no Netflix ou assiste uma novela. É um desligamento da realidade. Nosso cérebro precisa dessa quase meditação para aguentar o dia seguinte. E aí você senta para ver um jogo e esfregam o hino na sua cara como se aqui fosse uma república popular. E seu jogador favorito resolve lacrar na hora de comemorar o gol, título do seu time. É justo? Não. Mais uma vez, ele coloca a questão de você lutar por igualdade, a questão de você usar aquele espaço onde as pessoas estão te vendo, aquele poder que é te dado para lutar, para que as pessoas parem de morrer, para que a polícia pare de assassinar pessoas negras, por exemplo, que foi o caso que ele deu aqui com coisas de Lula vai ser presa amanhã fora Temer. São coisas completamente diferentes. A gente está lutando pela vida. E é isso que o Copernic fez. Foi lutar pela vida das pessoas negras. E é interessante quando ele fala que a gente quer desligar o cérebro quando a gente assiste um Netflix, uma novela. Cara, nem isso nós, pessoas negras, conseguimos fazer. Sabe por quê? Porque quando você vai ligar uma novela, só tem pessoas brancas lá. Ou quando é uma pessoa negra, uma mulher negra, por exemplo, é só empregada, ou ela é só barraqueira, ou estão dizendo coisas racistas para ela, estão dizendo coisas sobre o cabelo duro, estão dizendo coisas sobre a mulata exportação, estão insinuando coisas de a mulher ser quente e fogosa na cama. Então, nem nesses momentos, nós, pessoas negras, conseguimos desligar. A gente não consegue essa meditação, porque a gente não tem pessoas para nos representar de verdade, sabe? Então, assim, você tem o privilégio de sentar e se desligar completamente e está tudo bem, está tudo lindo, e eu vou ver o futebol e vai dar tudo certo. Nós, pessoas negras, não temos. Nem quando somos pessoas ricas, nem quando são pessoas incrivelmente ricas, que estão lá no campo e ganhando muito bem para estar jogando, nem assim elas conseguem se desligar, porque elas têm medo pela família, pelos primos, pelos tios, pelas pessoas que estão em torno dela, pelas pessoas que ela deixou lá de onde ela saiu e que ela não consegue, que ela não pode esquecer, sabe? Então, assim, você está falando de questões muito mais sérias do que você acha que são, porque elas não te afetam, mas elas nos afetam e nos afetam no sentido de vida ou morte. O racismo não dá trégua, né? Não, nunca. A gente não deixa de morrer porque está na hora da novela ou está na hora do jogo ou porque a gente está assistindo Netflix. Não é assim, querido Tiago. Cara, a gente tem que usar mesmo os espaços que a gente tem, os poucos espaços que a gente tem, na verdade, não é mesmo? E se é esse espaço aí, esse pouco espaço que a gente tem, que é o que dá para a gente usar para poder colocar a nossa cara a tapa para poder falar da nossa causa, é isso que a gente vai fazer. E sabe por que pessoas negras estão usando esses espaços? É porque é um momento que está todo mundo olhando. É um momento que a sociedade, porque essas pessoas que estão assistindo aos jogos de futebol, elas não deixam de ser sociedade. São elas que interagem com outras pessoas, são elas que reproduzem racismo, são elas que reproduzem machismo. No caso do jogador americano da NFL, ele estava falando para que os policiais que perseguem pessoas negras vissem aquilo, ele estava fazendo aquele gesto, não era à toa, era para que as pessoas vissem. Sabe por que o esporte, ele trata de sociedade, sabe? Ele trata com as pessoas que estão aí na vida social e a gente precisa usar, como a Natália disse, todos os espaços para falar sobre isso, para falar sobre a valorização da vida. Sabe? A gente está falando de vida, de vida. Porque a gente está morrendo a todo momento. A gente não tem trégua. O bonito para ele é quem vê pessoas morrendo, é quem vê pessoas, sabe, sendo injustiçadas e falar, não, vou lavar as mãos, porque eu coloquei essa camisa aqui do time e foda-se. É claro, ele quer assistir o futebol dele lá em paz, ele não quer ter que pensar sobre isso. Ele não quer ter que ir lá ver o jogador lá protestando contra o povo que está morrendo, não é o povo dele, não é ninguém da família dele, para que ele vai se importar? Vamos, vamos, começa o jogo. E aí ele termina o texto de uma maneira brilhante. Tem muita coisa contaminada por aí. Precisamos imunizar o pouco espaço que ainda temos de diversão. Textão é no Facebook. Deixem o esporte em paz. Então, querido, sabe o que vai acontecer? A gente não vai deixar em paz, não. A gente vai fazer texto onde a gente quiser, a gente vai falar onde a gente quiser, as pessoas vão continuar protestando no esporte sim, eu espero que cada vez mais pessoas protestando. Exato. Está ruim para você, está difícil. Faz um crochê, sabe? Vai fazer uma coisa. Vai pintar pano de prato. Você não tem seu videogame lá na sua casa que você gosta de jogar? Vai jogar seu videogame. Vai ficar cada vez mais difícil para pessoas como você que está achando que estava tudo bem enquanto os outros estavam morrendo, enquanto não era com você, estava tudo bem. Vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar pior. Vai. Vai ficar pior. Está bom, Tiaguinha? Está bom, querido? Para você ficar escrevendo essas merdas, enquanto você falar merda, a gente vai estar aqui. Tomara que esse vídeo chegue até você. Queria muito que chegasse. Ai, queria. Então, gente, por favor, compartilhem bastante esse vídeo. Mano, é para compartilhar, tipo, uma vez. Não, compartilhem todos os grupos do seu WhatsApp, compartilhem no Facebook, faz atenção no Facebook, compartilhem no Twitter, entendeu? Vamos espalhar a palavra por aí. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, se inscreve. Tem vários vídeos aqui maravilhosos. Ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo e vídeos toda quarta e sexta-feira à noite, tá bom? E passa nas nossas redes sociais também, porque estamos sempre por lá fazendo várias coisas e é para vocês. Então, a gente precisa que vocês passem lá para poder conferir tudo isso, tá bom? Obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Um beijão, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.